Mas e se eu falo de tona sucia, suca a mulherada? Ecológico e WN Ó, nós tem história pra contar, mas nós não conta Nós tá fazendo e só deixa eles falando Só tá contando mesmo os pacos de dinheiro E os bicos sujos ficam só se perguntando De onde vem, como que faz tanto malote? Multiplicando e deixando a família forte É sem resenha ou ideia em água e se esloque Pro meu coro eu vou lançar uma Amarok Me enfiou passando e pousou, vi que não se controlou Com sua amiga falou, que eu posso ser seu amor Mas calma aí, faz favor, se por uma noite for Vai embora e não se preocupa com nada, bebê Eu não vou te prometer nada Mas vou te dar uma tensão da hora Vou ser doidinha, mas fica brisada Trouxe a amiga e não deixou de fora Essa noite eu vou dar uma embaçada Aproveitar somente o agora Que Deus me livre daqueles que gora Sei que pra atrasar tem verme até umas horas Machado corre que o cofre eu posso ver Triste demais pra quem não quis me ver vencer Se tu quer usufruir do poder Vem com os moleque louco que pode te oferecer Machado corre que o cofre eu posso ver Triste demais pra quem não quis me ver vencer Se tu quer usufruir do poder Vem com os moleque louco que pode te oferecer Mas tem história pra contar, mas nóis não conta Mas tá fazendo e só deixa eles falando Só tá contando mesmo os pacos de dinheiro E os bicos sujos ficam só se perguntando De onde vem, como que faz tanto malote Multiplicando e deixando a família forte É sem resenha ou ideia com esses loque Pro meu coroa eu vou lançar uma amarok Me viu passando e pousou Vi que não se controlou Com sua amiga falou Que eu posso ser seu amor Mas calma aí, faz favor Se por uma noite for Nós vai embora e não se preocupa com nada, bebê Eu não vou te prometer nada Mas vou te dar uma atenção na hora Vou ser doidinha, má, ficar brisada Trouxe a amiga e não deixou de fora Essa noite eu vou dar uma embaçada Aproveitar somente o agora Que Deus me livre daqueles que gora Sei que pra atrasar tem verme até umas horas Marcha no corre que o cofre eu posso ver Triste demais pra quem não quis me ver vencer Se tu quer usufruir do poder Vem com os moleque louco que pode te oferecer Marcha no corre que o cofre eu posso ver Triste demais pra quem não quis me ver vencer Se tu quer usufruir do poder Vem com os moleque louco que pode te oferecer Mas e se eu falo de tona sucesso com a mulherada?